Olá, eu sou Bete Gravina e você está no SACRIS, canal católico. Nossa leitura hoje é o Salmo 77, 78. Boa leitura. Salmo 77 Escuto, ó meu povo, minha doutrina. As palavras de minha boca prestem atenção. Abrirei os lábios, pronunciarei sentenças, desvendarei os mistérios das origens, o que ouvimos e aprendemos através de nossos pais. Nada ocultaremos a seus filhos, narrando à geração futura os louvores do Senhor, seu poder e suas obras grandiosas. Ele promulgou uma lei para Jacó, instituiu a legislação de Israel, para que aquilo que confiara a nossos pais, eles os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse e os filhos que lhes nascessem pudessem também contar aos seus. Aprenderiam assim a pôr em Deus sua esperança, a não esquecer as divinas obras, a observar as suas leis, a não se tornar como seus pais, geração rebelde quanto mais, de coração desviado, de espírito infiel a Deus. Os filhos de Efraim, hábeis no arco, voltaram às costas no dia do combate. Não guardaram a divina aliança, recusaram observar a sua lei. Eles esqueceram suas obras e as maravilhas operadas ante seus olhos. Em presença de seus pais, ainda em terras do Egito, ele fez grandes prodígios nas planícias de Tânis. O mar foi dividido para lhes dar passagem, repressando as águas verticais como um dique. De dia, ele os conduziu por trás de uma nuvem e, à noite, do clarão de uma flama. Rogidos foram ofendidos por ele no deserto. Com torrentes de água, os descedentara. Da pedra fizera jorrar regatos e manar água como rios. Entretanto, continuaram a pecar contra ele e a se revoltar contra o Altíssimo no deserto. Provocaram o Senhor em seus corações, reclamando iguarias de suas preferências, e falaram contra Deus. Deus será capaz de nos servir uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha para fazer jorrar dela água em torrentes. Mas poderia ele nos dar pão e preparar carne para seu povo? O Senhor ouviu e se irritou. Sua cólera se acendeu contra Jacó e sua ira se desencadeou contra Israel, porque não tiveram fé em Deus nem confiaram em seu auxílio. Contudo, ele ordenou as nuvens do alto e abriu as portas do céu. Fez chover o maná para saciá-los, deu-lhes o trigo do céu. Pôde o homem comer o pão dos fortes e lhes mandou viveres em abundância. Depois fez soprar no céu o vento leste e seu poder levantou o vento sul. Fez chover carnes, então, como poeira, numerosas aves como as areias do mar, as quais caíram em seus acampamentos ao redor de suas tendas. Delas comeram até se fartarem e satisfazerem seus desejos. Mas apenas o apetite saciaram, estando-lhes na boca ainda o alimento, desencadeia-se contra eles a cólera divina, fazendo perecer a sua elite e prostrando a juventude de Israel. Malgrado tudo isso, persistiram em pecar. Não se deixaram persuadir por seus prodígios. Então Deus pôs súbito termo em seus dias e seus anos tiveram repetindo o fim. Quando os feria, eles o procuravam e de novo se voltavam para Deus. E se lembravam de que Deus era o seu roxido e que o Altíssimo lhes era o Salvador. Mas suas palavras enganavam e lhe mentiam com sua língua. Seus corações não falavam com franqueza, não eram fiéis à sua aliança. Mas ele, por compaixão, perdoava-lhes a falta e não os exterminava. Muitas vezes reteve sua cólera, não se entregando a todo o seu furor, sabendo que eles eram simples carne, um sopro só, que passa sem voltar. Quantas vezes no deserto provocaram e na solidão afligiram. Recomeçaram a tentar Deus, a exasperar o santo de Israel. Esqueceram a obra de suas mãos no dia em que os livrou dos adversários, quando operou seus prodígios no Egito e maravilhas nas planícies de Tânis. Quando converteu seus rios em sangue a fim de impedi-los de beber suas águas. Quando enviou moscas para devorá-los e rãs que os infestaram. Quando entregou suas colheitas aos pulgões e os gafanhotos o fruto do seu trabalho. Quando arrasou suas vinhas com o granizo e suas figueiras com a geada. Quando extinguiu seu gado com os saraivadas e seus rebanhos pelos raios. Quando descarregou o ardor de sua cólera, indignação, furor, tripulação. Um esquadrão de anjos da desgraça deu livre curso à sua cólera. Longe de preservá-los da morte, ele entregou a peste aos seres vivos. Matou os primogênitos no Egito, os primeiros partos nas habitações de Cã. Enquanto retirou seu povo como ovelhas e o fez atravessar o deserto como rebanho. Conduziu-o com firmeza, sem nada ter que temer. Enquanto aos inimigos, os submergiu no mar. Ele os levou para uma terra santa até os pontes que sua destra conquistou. Ele expulsou nações diante deles, distribuiu-lhes as terras como herança, fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Mas ainda tentaram a Deus e provocaram o Altíssimo e não observaram os seus preceitos. Transviaram-se e prevaricaram como seus pais, erraram o alvo como um arco mal entesado, provocaram-lhe a ira com seus lugares altos, e inflamaram-lhe o zelo com seus ídolos. À vista disso, Deus se encolherizou e rejeitou Israel severamente. Abandonou o santuário de Siló, tabernáculo onde habitara entre os homens. Deixou conduzir cativa a arca de sua força, permitindo que a arca de sua glória caísse em mãos inimigas. Abandonou o seu povo à espada e se irritou contra a sua herança. O fogo devorou sua juventude, suas filhas não encontraram desponsório. Seus sacerdotes pereceram pelo gládio e as viúvas não choraram mais seus mortos. Então o Senhor despertou como de um sono, como se fosse um guerreiro dominado pelo vinho, e feriu pelas costas os inimigos, infligindo-lhes a eterna ignomínia. Rejeitou o tabernáculo de José e repeliu a tribo de Efraim, mas escolheu a de Judá e o monte Sião, monte de predileção. Construiu seu santuário, qual um céu, estável como a terra, firmada para sempre, escolhendo a Davi, seu servo, e o tomando dos apriscos das ovelhas. Chamou-o do cuidado das ovelhas e suas crias para apacentar o rebanho de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Davi foi para eles um pastor reto de coração que os dirigiu com mão prudente. Salmo 78 Elegia sobre a destruição de Jerusalém Senhor, povos infiéis invadiram a vossa herança, profanaram o vosso santo templo de Jerusalém, fizeram um montão de ruínas. Os corpos de vossos servos expuseram como pasto as aves, e os de vossos fiéis, as feras da terra. Rios de sangue fizeram correr em torno de Jerusalém, e nem sequer havia quem os sepultasse. Tornam-nos para nossos vizinhos objetos de desprezo, de escárnio e zombaria para os povos que nos cercam. Até quando, Senhor, será eterna a vossa cólera? Será como um braseiro ardente o vosso zelo? Desferi antes vossa ira sobre as nações que não vos conhecem, e sobre os reinos que não invocam o vosso nome. Pois Jacó foi por eles devorado, e devastaram a sua habitação. De nossos antepassados esqueçais as culpas, vossa misericórdia venha logo ao nosso encontro, porque estamos reduzidos à extrema miséria. Ajudai-nos, ó Deus Salvador, pela glória de vosso nome. Livrai-nos e perdoai-nos os vossos pecados, pelo amor do vosso nome. Porque onde dizer as nações pagãs? Onde está o seu Deus? Mostrai-lhes a esses pagãos diante de nossos olhos, que pedireis conta do sangue de vossos fiéis por eles derramado. Cheguem até vós os gemidos dos cativos. Livrai por vosso braço os condenados à pena de morte. Sobre as cabeças de nossos vizinhos recaiam sete vezes as injúrias com que vos ultrajaram, Senhor. Quanto a nós, vosso povo e ovelhas de vosso rebanho, glorificaremos a vós perpetuamente, de geração em geração cantaremos os vossos louvores.